. 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 tudo e que a realidade ela caminha segundo os nossos interesses e dessa maneira nós vivemos no mundo tal qual aquela brincadeira de criança da cabra cega onde nós colocamos a venda sobre os nossos olhos dos nossos achares pessoais e dessa maneira nós caminhamos como Cristo nos determinou de cegos e anucentos e nós colocamos a negação como fundamental ferramenta da nossa seguida mas nós temos a certeza absoluta de que a lei divina ela se encontra inscrita em cada um de nós ela faz parte da nossa composição instintiva mas o que que acontece com a lei divina colocada dentro de nós nós não precisamos de quem nos julgue nós não precisamos de um terceiro de um outro a quem nós temos que justificar as nossas atitudes pois isso tudo se encontra em nós muito bem se a lei divina se a justiça divina encontra-se em nós Jesus o governador da terra ele se preparou e preparou tudo muito coordenadamente e permitiu que essas leis divinas viessem ser lembradas e a primeira lembrança foi a primeira revelação a revelação mosaica onde de uma maneira muito telegráfica muito simples em frases miúdas fazia-se determinações e trazia consequências depois veio a segunda revelação Jesus e Jesus através também de palavras muito humildes e simples nada complicadas impôs a lei do amor mas a lei da justiça na qual ele determina que a seriadura é facultativa por ele obrigatório mas essas duas revelações dão a impressão de que alguém está nos vigiar alguém vai nos julgar as ações e que eu estou isento da responsabilidade da minha própria observação assim nós entendemos que se alguém vem julgar esse alguém deve ser um ser superior e eu tenho a possibilidade de contar com a sua misericórdia com as suas benesses ou até de eu realizar justificativas diante dele porque tomei determinadas atitudes porque que eu tive determinado comportamento então o que que a gente vai fazer a gente vai fazer da seguinte maneira de que as pessoas que se encontram nessa terra neste momento a coletividade a totalidade o nosso temos essa condição especial de negar a realidade e criar uma realidade devida naquilo que nós chamamos de mundo ilusório e ilusão é a transformação ou enxergar a realidade de uma maneira errada e o que que acontece com esse tipo de situação se nós vemos a realidade no mundo e até fatos reais onde nós podemos negar esses fatos reais achando que a nossa negação vai transformar a realidade o homem dá seu direito de colocar Deus como substantivo abstrato ou seja não é uma realidade há escolas brutos onde se observa a passagem do Cristo pela terra como uma ficção que defende isso nas cátedras nos públicos e até aqueles que conhecem as revelações seja a revelação mosaica a revelação de Jesus se dão a condição pessoal de perverterem essas revelações e transformarem essas revelações segundo seus próprios interesses então Jesus olha para aquilo tudo e diz assim esse esforço não alcançou o objetivo a que ele se propôs que é de melhorar o homem que é de alavancar o progresso desse ser então Jesus ciente disso atinge um determinado ponto de observação e nós falamos assim mas por que que o homem se comporta desse jeito em relação aquilo que ele sabe que é a verdade mas ele se engana transformando a verdade segundo a sua vontade por que que ele faz isso Jesus quando se encontrava na cruz ele disse perdoa os pais porque eles são mais ignorantes do que nós essa é a palavra chave a ignorância e sabendo que a ignorância falta de conhecimento maior seria muito importante e Jesus falou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e acrescenta eu sou a verdade o caminho e a vida eu sou e ele diz mais ainda que como governador como administrador dessa humanidade que recebeu dele a afirmativa de segurança dizendo que nenhuma das ofertas que o pai confiou seriam perdidas permite a terceira revelação a revelação dos espíritos com que objetivo mais uma vez oportunizar o conhecimento e vem a doutrina espírita com três objetivos o primeiro objetivo de consolar o segundo objetivo de esclarecer e o terceiro objetivo de propiciar a educação analisemos consolação o que é a consolação porque somos todos aflitos segundo o próprio Jesus e nós também não sabemos como vivemos nós não conseguimos administrar a nossa vida como a gente quer a grande maioria das situações a vida nos dirige e nós na condição como já falamos da afirmativa de Jesus qual o século somos levados aos trancos então a consolação ela tem o objetivo de consolarmos a nós diante de nós mesmos a nós diante da sociedade e a nós diante do mundo porque nós bem o sabemos que nós somos duros conosco apesar de justificativas apesar das negações quando nós somos pegos diante da realidade da nossa própria vida a grande maioria de nós cai e não sustenta aquele que deveria sustentar que é o próprio indivíduo a justificar a a consolação diante de nós e da sociedade onde nós recebemos a responsabilidade extremamente grande que é a de Paulo e Paulo diz assim o grande objetivo seu aqui na terra é a sua preparação para que seja feita a boa verdadeira e completa vontade do Pai mas para isso você não pode se conformar ao mundo mas transformar ser a sociedade é dura não é fácil e viver em sociedade é uma exigência profunda e a justificativa comum nós vemos o mundo em si em situações difíceis que nós não compreendemos e não dominamos nós desconhecemos a nossa atuação com o mundo e recebemos a atuação do mundo a influenciação do mundo sobre nós e nem tomamos conhecimento disso nós não somos fruto do ambiente mas o ambiente interfere sobre nós e a carga a pesa as notícias chegam e o grande objetivo então do Cristo consolador da noite espírita é consolar e Emmanuel diz todos estamos preparados para a consolação o segundo aspecto o esclarecimento alguns estão preparados ao esclarecimento e esse esclarecimento tem o objetivo de colocar o homem no patamar da sua máxima possibilidade que é a razão dizem os filósofos que o homem não é um ser racional ele é um ser com possibilidades de atitudes racionais e ele não usa suas potencialidades então o objetivo da doutrina espírita através do esclarecimento é transformar a fé vacilante em fé racional que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade e também na primeira página do Evangelho Segundo Espírito Espiritismo ao lado dessa afirmativa nós observamos que o papel do esclarecimento da doutrina espírita está contido numa uníssimos frase dizendo que ali no Evangelho Segundo Espiritismo encontram as explicações das máximas morais do Cristo e sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida ou seja aquilo que a gente aprende aquilo que a gente é informado aquilo que a gente é esclarecido deve se transformar em atitude em ação porque segundo Confúcio aquele que sabe e não faz não sabe olha só vamos gravar esse conceito de que tudo que a gente aprende na doutrina espírita todo esclarecimento que a gente recebe na doutrina espírita está imputido na obrigatoriedade de ser usado nas nossas mínimas ações nas nossas mínimas atitudes e como a gente sempre repete nós ainda não somos capazes ou estamos capacitados a grandes realizações aqui que nós estamos então capacitados João as pequenas as corriqueiras mas Francisco de Assis ele diz assim comecem fazendo as pequenas ações que um dia você conseguirá fazer as vezes mas o nosso orgulho quer fazer coisa grandiosa e o nosso orgulho e a nossa vaidade menosprezam as pequenas ações as pequenas atitudes mas então como é que chegou essa história da revelação já a gente vai falar da educação não esqueci não como é que chegou essa história da revelação da doutrina dos espíritos Jesus deu alguma missão além de que ele enviaria quando a humanidade tivesse a oportunidade de Cristo Consolador que ele deveria ficar com vocês o resto dos tempos e que falaria de coisas e esclareceria coisas que ele não podia esclarecer naquele momento numa citação muito simples a parábola do mal rico ou a parábola de Lázaro lá Jesus conta uma história dizendo o seguinte que o Lázaro que todo mundo conhece que era o mendigo o rico que dava as migalhas a ele os dois desencarnam e o mal rico vai aonde que ele sempre viveu da maneira com que ele sempre viveu não pela riqueza mas pelas suas atitudes aos sofrimentos da espiritualidade inferior nos amigos infernais e conta Jesus na história que ele olha e vê Lázaro ao lado de Deus e tem aquela situação que ele pede que ele venha trazer alguma consolação às suas dores pelo menos a plagiar a sua sede e Deus responde para ele olha existe uma distância muito grande entre vocês nesse momento então me faça então um favor a mais uma bênção a mais manda Lázaro desencarnado a casa do meu pai que é a terra falar falar aos meus irmãos a realidade da espiritualidade para que eles modifiquem as suas atitudes e não ocorra com eles o que está acontecendo comigo e diz que Deus falou para o mal rico olha eles já tem Moisés e os apóstolos não precisa mandar o Lázaro lá então o mal rico pede a ele então manda um dos seus mortos comunicarem-se com eles e diz que Deus diz assim para ele olha eu já falei eles tem Moisés e os apóstolos não escutavam porque eles escutariam os espíritos dos desencarnados mas tomado de misericórdia sabendo da evolução e a capacidade já de compreensão que a gente carrega Jesus determina e autoriza a chamada invasão organizada dos espíritos para que eles comecem a levantar o véu da realidade espiritual pois ainda não temos condição de compreensão para a totalidade dela ou seja de transformar o crer no saber de transformar o acreditar na certeza da realidade de que nós somos espíritos eternos na introdução do livro dos espíritos no livro dos médios no capítulo 3 dos métodos no livro o que é o espiritismo o espírito da verdade através de karteck diz assim o grande objetivo do homem que já sabe alguma coisa que conhece alguma coisa é falar não de espiritismo mas falar de espiritualidade e espiritualismo é transformar o homem comum e a si mesmo no conhecimento de que nós somos espíritos eternos isso já é uma transformação profunda e que o grande fato então é que a vida continua ou como nós encontramos a citação do evangelho dizendo que Deus não é Deus dos mortos mas Deus dos homens que vivem para sempre ou seja Jesus deixou todas as linhas de pensamento eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou o caminho a verdade e a vida muito bem e que o futuro a doutrina espírita vai mostrar que não é lá é aqui e agora e que nós carregamos capacidades que também Jesus deixou claro ao dizer vocês serão são capazes de realizar tudo isso que eu realizo que são chamados prodígios e muito mais mas cegos que somos até das nossas faculdades e capacidades da nossa interferência no nosso próprio mundo interior no mundo miúdo que nos cerca e no mundo muito além das distâncias que imaginamos naquilo que nós chamamos da interferência das nossas atitudes que são consequentes ao nosso pensar de transformação em nós mesmos que é o imediato a transformação no pequeno círculo em que nós vivemos que é o imediato e naquele muito mais longo mas toda nossa atitude ela é transformadora e isso não vai acontecer amanhã isso acontece de forma automática naquela lei chamada lei de ação e reação então a lei de ação e reação vem mudar aquela nossa ideia de que nós recebemos nas duas primeiras revelações a revelação de Moisés e a revelação de Jesus que nós não queremos derrogar como disse o Kardec e simplesmente dar complemento esclarecimento e nessas atitudes que são imediatas e não no futuro nós somos responsáveis então pela nossa própria saúde física nós somos responsáveis então pela saúde do mundo onde nossas atitudes podem ser causas e são causas das chamadas catástrofes e que nós vivemos aos montes ou até e muito claramente sobre a saúde ambiental do nosso mundo e que essa nossa liberdade de pensar e tomar qualquer atitude ela tem que ser então responsável o homem pode realizar tudo que ele quiser desde que seja bem na retidão a liberdade o livre arbítrio não foi dado a ele para que ele complique a vida dos outros e a sua própria o homem é livre para agir no bem próprio coletivo obrigatoriamente muito bem então as nossas atitudes alteram a nós mesmos e nós vamos entrar em Luiz e observamos que em determinado momento eles estavam preparando-se para fazer um trabalho e o mentor que recebeu a incumbência de dirigir esse trabalho diz assim vocês nos aguardem e nós vamos pedir autorizações daquilo que nós pretendemos fazer e receber orientações daquilo que nós possamos realizar e vocês então nos aguardem e fiquem conversando e eles estavam conversando e o André Luiz tinha um colega mais velho e o colega mais velho falou assim olha toda conversa produtiva aqui em nosso lar é bonificada com bônus horas de instrução e o André Luiz diz assim e se eu perdesse a capacidade de uma conversa construtiva e partisse para uma conversa nada boa ele diz o colega diz assim o seu espírito se cobriria de uma cor totalmente alterada uma nuvem negra e os nossos maiores te reconheceriam imediatamente a lei de ação reação nós observamos que ela é automática eu polarizo o meu pensamento e ao polarizar o meu pensamento eu faço tal qual a lição que foi lida a 164 do palavra de vida eterna no campo da palavra e assim eu faço vinculações espirituais está ali na lição de entrada eu faço vinculações espirituais e nessas vinculações espirituais eu me retroalimento eu faço parte daquilo que o povo hoje chama de boia eu passo a fazer parte de um círculo fechado e nós encontramos em André Luiz que toda conversa um minuto de conversação com o mal pode demorar séculos para o nosso ornimento muito bem nós podemos alterar o ambiente em que nós vivemos e nós pegamos então o mês o livro dos mensageiros no capítulo 18 e o livro Nosso Lar no capítulo 24 onde ele fala da guerra e ele diz assim que aquelas pessoas que não se encontravam em luta nas linhas de frente encontravam-se em guerra em luta no campo da palavra e do pensamento naquilo que a gente chama de polarização ou partidarismo então quando a gente falou que nós somos livres no pensar e que nós temos que ter responsabilidade naquilo que nós pensamos porque aquilo é transformado em ação que o nosso pensamento pode interferir na nossa saúde própria e na saúde do ambiente das outras pessoas e até do nosso mundo como globo prossegue entre a luz que essas vibrações na chamada polarização na luta do pensamento e da palavra determinava uma alteração na saúde do ambiente do globo fazendo com que situações de desastre de catástrofe se instalasse na terra e mais ainda possibilitando o surgimento de epidemias até então desconhecidas de 1940 hoje nós sabemos da realidade desse tipo de atitude que nós tomamos e de que nós somos responsáveis por isso mas vamos mais ainda bom se nós somos responsáveis por tudo isso se as nossas atitudes obedecem uma lei divina chamada lei de ação e reação e que não adianta nós tomarmos uma atitude de negação tal qual nós falamos muita gente classifica Deus com alguma coisa distrata e se dá o direito de negar a Deus negam a passagem de Jesus negam a realidade que vive negam as leis divinas ou leis naturais mas o fato de negar não deixa de existir as leis naturais e divinas continuam acontecendo e o que que vem fazer então a doutrina espírita nos transformarmos em mais responsáveis sobre aquilo que pensamos aquilo que fazemos que são as nossas atitudes bom João você falou da consolação do esclarecimento e a educação e eu pergunto o que que é educar livro dos espíritos Kardec pergunta ao espírito da verdade o que é educar e eles respondem formaram os hábitos Kardec pergunta em seguida o que é educar para o bem o que é educar é formar hábitos e o que é educar para o bem formar bons hábitos a brincadeira que eu sempre faço com as pessoas que me cercam dizendo o seguinte formar o hábito é a coisa mais simples do mundo basta uma única vez eu brinco eu brinco com as pessoas dizendo assim que a senhora minha mãe dizia assim menino coisa boa você não aprende mas coisa ruim basta uma vez é essa a nossa realidade espiritual então o que é o objetivo da doutrina espírita de educar é formar bons hábitos permitindo então aquele maior objetivo nosso na terra a pergunta é o que é que nós vamos fazer aqui na terra nós viemos evoluir ou desenvolver o que é evoluir ou desenvolver é melhorar em todos os sentidos a criação de virtudes e essas virtudes não são atitudes religiosas as virtudes são conceitos de saúde mental que é espiritual de saúde física de saúde ambiental e de saúde e bom relacionamento na sociedade o livro Ação e Reação como todo livro do André Luiz tem a introdução de Emmanuel e ele coloca da seguinte maneira um pequeno trechinho que não se pode fugir da realidade então eu vou tomar as palavras de Emmanuel ele diz assim o objetivo a salientar dos princípios codificados por Allan Kardec abre uma nova era no espírito humano obrigando a auscultação de si mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo o Espírito na verdade diz assim a responsabilidade do Espírita a responsabilidade moral do Espírita é primeiro para com ele mesmo e depois para com os outros e prossegue Emmanuel diz assim no reajuste dos caminhos traçados por Jesus o verdadeiro progresso da alma e explica o que o Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade não apenas para que tenhamos na terra uma vida social dignificante mas também para que mantenhamos no campo do Espírito uma vida individual harmoniosa ajustada aos impositivos da vida universal perfeita ou seja seguindo as leis naturais as orientações do Cristo que eu sou o caminho a verdade e a vida que está de conformidade com o Cristo e a doutrina espírita nós conseguiremos realizar a transformação de hábitos indevidos em bons hábitos mas isso só se faz da transformação do crer em saber do que nós imaginamos na realidade do plano espiritual nós precisamos nos esforçar e perguntar para o André lá no Missionário da Luz enquanto a gente não é o que que a gente faz como é que a gente pode tomar uma atitude dessa ele diz assim conduzam-se a duros golpes de disciplina e quais são essas três disciplinas que a gente sempre repete que o Emmanuel exigiu do Chico naquela situação sempre de ensino que ele nos conta quando ele encontra Emmanuel vê Emmanuel pela primeira vez nessa encarnação lá perto da represa e Emmanuel diz das três disciplinas disciplina disciplina e disciplina é isso que você precisa para trabalhar no livro aí a gente sempre fala para as pessoas que não servem quais são essas três disciplinas que o Emmanuel exigiu do Chico ou ele achou que só era enfático repetir as três vezes a mesma coisa não era a disciplina do fazer que é dois ex a disciplina das emoções que é Jesus e a disciplina do pensar que é a doutrina espírita a doutrina espírita vem para alavancar a condição humana dos achares pessoais das interpretações minúsculas para a responsabilidade da atuação do homem sobre o homem e do homem em relação ao mundo ela vem mostrar que nada nos pertence aqui tudo pertence a Deus nós somos simples mordomos de Deus e se nada nós trouxemos nada nós levaremos ah sim nós levamos sim nós levamos aquilo que realizarmos as conquistas pessoais e o que que a gente valoriza nesse mundo nós entramos em conformação com o mundo e queremos amealhar o poder as coisas os valores no mundo e nós saímos desse mundo pobre sem a transformação do nosso pensamento de que a lei de ação e reação ela é uma realidade que pode alterar a nossa vida aqui e agora bom se o primeiro passo do espírita é transformar a humanidade em espiritualista sabendo que a vida continua o segundo passo e o consequente é mostrar que a reencarnação é uma realidade e que a reencarnação vai transformar a nossa vida em totalidade mas para transformar a nossa vida em totalidade nós precisamos de realizações não adianta simplesmente o falar o pensar a meditação construtiva mas eu tenho que arregaçar as minhas no fazer e na parábola do bom samaritano Jesus fala o seguinte olha só você tem que doar sem perguntar o samaritano não sabia que ele estava ajudando não pediu nada em troca esse é o exemplo do que nós temos dentro de casa que é o próximo mais próximo da gente quantos caídos nós temos dentro de casa e na família mas a família manda os orientadores das redes sociais os comunicadores de massa dizendo o seguinte olha você precisa exigir do outro a vida é uma troca você dá mas você tem que ter de volta e se não der certo muda tudo e vai embora onde está a atitude cristã nesse momento e mal nós sabemos que ao entrarmos nesse mundo Emmanuel diz que a espiritualidade superior deu para nós o melhor grupamento familiar o melhor ambiente e as melhores possibilidades pessoais para que nós façamos nosso desenvolvimento e esse desenvolvimento ele obrigatoriamente vai levar-nos ao grande objetivo que a gente tem de nos alavancarmos espiritualmente através da criação de virtudes da criação de atitudes dentro de nós que são hábitos a serem instalados e dessa maneira nós vamos pedir para os nossos companheiros espirituais como é que a gente faz para fazer isso tudo Emmanuel responde tem que viver na espiritualidade embora estejam encarnados ou seja tem que saber da realidade espiritual tem que saber que tudo aquilo que acontece no plano espiritual nós participamos e interferimos e mais ainda de que nós não temos outro mecanismo de evolução no fazer a não ser através da bandeira da doutrina espírita que é fora da caridade não há salvação o que é a caridade essa é a razão a caridade é fazer alguma coisa para outra pessoa sem esperar retorno e nós não fazemos isso dentro de casa nós exigimos sempre do outro pensamos sempre em cobrar do outro então o outro serve para que então ele serve uma ferramenta para que a gente exercite o nosso desenvolvimento pessoal ou seja se fora da caridade não há salvação nós vamos afirmar que fora da educação não há evolução então é necessário estudar é necessário se informar mas não basta isso é fundamental que nós colocamos as informações nós aprendemos o esclarecimento a serviço daqueles que nos servem e que nós vemos consequentemente e que mais ainda nós temos que nos entregar aos preceitos do Cristo e ele determina olha só um preceito simples vocês terão que olhar vigiar e orar por que isso? as duas primeiras atitudes são atitudes de olhar a nós mesmos de vigiar a nós mesmos mas isso não é fácil nesse mundo não é simples para que a gente consiga tudo isso nós precisamos da prece e a prece ela é uma ligação uma religação e uma religião não daquela religião simples mas uma religião que apoia e sustenta que nos levanta a todo momento e no evangelho segundo o espiritismo está muito claro dizer que toda religião que não melhora um homem não cumpre seu papel mas que fundamentalmente quem determina o cumprimento do papel somos nós mesmos a doutrina espírita tem a posição de consolar que todos nós precisamos a doutrina espírita traz esclarecimento às mancheias mas o exercício da auto-educação e da transformação em nós mesmos das nossas atitudes e das consequências das nossas atitudes através da lei de ação e reação são a realidade que nos compete que Jesus nos proteja que nos cuide para que a gente cumpra aquele que nos comprometeu no plano espiritual usando os talentos que nos são dados da transformação de nós mesmos e do mundo que nos serve que assim seja graça amado tu dissestes eu sou o caminho verdade e a vida queremos caminhar senhor na existência caminhar com as tuas verdades do evangelho que nos ensinastes numa comunidade onde bem todos puderam adquirir mas tu disse em nada a palavra do pai senhor assim queremos caminhar contigo caminhar com a socialização onde as verdades sejam as tuas não as nossas mas que possamos viver segundo o que nos ensinastes queremos viver senhor nos caminhos desta existência viver a vida que a vida é eterna hoje agora e sempre que o o o o o o o o Obrigado.